Gente, agora nós vamos falando sobre o mutirão de renegociação do Banco do Brasil, que começou ontem, viu? Para a gente falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Anderson Ocaara, que é o gerente-geral do Banco do Brasil aqui de Três Lagos, que vai dar mais detalhes para a gente. Anderson, bom dia, seja bem-vindo. Obrigado, bom dia, Ana, bom dia, Totó, bom dia, telespectadores e ouvintes. É sempre um grande prazer estar aqui trazendo as informações, trazendo as soluções do Banco do Brasil. Os nossos clientes para Três Lagos. É certo que em 2021, agora, nesse período de crise, o Banco do Brasil trouxe várias soluções, soluções de enfrentamento para essa crise, como crédito, crédito com juros subsidiados, prorrogações de parcela. E agora, chegando ao final de 2021, nesse período onde eu chamo de ajuste pós-crise, o Banco também resolveu intensificar a possibilidade das pessoas que estão ali com atraso, que tiveram dificuldade, não conseguiram honrar o seu compromisso, é ter condições diferenciadas para poder parcelar e prorrogar essas dívidas. Então, a gente chama esse momento, que tem um prazo definido até o dia 17 desse mês, a gente vem, desde outubro, trazendo algumas condições diferenciadas. De outubro até meados de novembro, o Banco do Brasil já conseguiu renegociar e regularizar o nome de vários clientes, CPF, CNPJ, na casa de uns 2 bilhões. Então, nós estamos com certeza que isso faz com que essas empresas, pessoas e produtores rurais voltem a ter o seu nome limpo para atuar na economia. Então, é muito importante isso. E agora, nesse final de ano, desde o dia 1º até o dia 17, o Banco ainda melhorou as condições para que as pessoas, as empresas e produtores rurais consigam fazer essas regularizações. Nós temos aí prazos elevados, que chegam até 100 meses de parcelamento, o que permite diluir e reduzir bem o valor da parcela para encaixar no fluxo de caixa, permitir que as empresas, que as pessoas físicas e produtores rurais consigam ter um endividamento mais equilibrado e uma redução de taxa de juros. Tem casos de dívidas lá que, com os juros atuais, trazendo aos juros da prorrogação, diminui até em 50% essa taxa de juros. Então, é uma excelente oportunidade para que as pessoas, as empresas, comecem um ano, agora de 2022, já com o nome regularizado, limpo, com a possibilidade de voltar a tomar crédito no sistema financeiro. Esse 50% é o maior desconto que tem, por exemplo, pagamento à vista. Quem quiser renegociar, pagar tudo à vista, as suas dívidas, tem desconto maior ou esse é o limite? Não, nós temos condições maiores ainda. Esse 50% seria na taxa. Por exemplo, eu tenho empréstimo, pessoas que tomaram empréstimos a 3, 3,5% ao mês e a gente está se propondo a negociar essa dívida à taxa mínima de até 1,7% ao mês. O teto máximo dessa renegociação é 1,9%. Então, são taxas muito atrativas quando a gente fala em renegociação de dívida. Mas nós temos também selecionado um público muito grande, por volta de 3,5 milhões de clientes, que o banco está se propondo a liquidar à vista, com desconto de até 95%. Olha que maravilha! Então, tem várias faixas de desconto, mas tem dívidas que o banco está dando esse desconto de 95%, dívidas um pouco mais antigas, que não tinham as empresas, não tinham como aportar um recurso, ainda mais num ano tão difícil desse, mas agora ele se torna possível para regularizar e limpar o nome da empresa. E como que funciona? Quem tem dívida com o Banco do Brasil, débito, para poder aderir a essa renegociação? Tem que ir ao banco? Não? Pelos canais digitais ele consegue fazer a renegociação? Muito importante isso, né? O banco no site www.bb.com.br barra renegocie, tem lá todas as informações como acessar. Mas o Banco do Brasil, inclusive foi eleito aí, pela opinião popular, do melhor banco digital, porque é um banco digital com presença física, ele tem essas soluções no aplicativo. Então, você pode entrar lá no menu do seu aplicativo e procurar o item soluções de dívidas. Ali você vai ter a possibilidade, já a oferta dessa renegociação, dependendo do perfil da dívida que você tem. Por exemplo, se o seu problema é crédito imobiliário, essa solução atende também a créditos imobiliários. A gente percebeu um alto volume de inadimplência no crédito imobiliário e o banco, antes de tomar alguma posição em recuperar esses imóveis para 2022, propôs essa renegociação justamente para evitar e proporcionar as pessoas que coloquem em dia, para que não passem por isso. Então, o crédito imobiliário está disponível, linhas diferenciadas como o FIES também, você pode fazer pelo aplicativo. E as condições específicas dessa campanha também, lá no aplicativo BB, opção solução de dívidas. Pois é, hoje é muito fácil, né Anderson, para quem sabe mexer realmente com a internet, enfim. Não tem muito segredo para quem tem conhecimento, enfim, com essa tecnologia, com os aplicativos. Você resolve tudo muito fácil ali pelo celular, sem necessidade de ter que enfrentar a fila, ficar aguardando o atendimento, né? Além de você facilitar, você agiliza o seu dia, o seu tempo, né? Hoje o tempo é muito escasso. Mas, como eu falo, o Banco do Brasil é um banco digital. Ele é físico e digital. As pessoas têm, ah, os bancos vão acabar fisicamente. Não, nosso perfil é ser os dois. Atender o cliente onde ele quer ser atendido. Então, quem não souber usar o aplicativo, procure a agência do Banco do Brasil. Nós vamos atendê-lo e fazer essa renegociação também. Aqui em Três Lagoas, vocês têm o número de quantas pessoas, quantos clientes estão inadimplentes com débitos com o banco? Não tenho, Ana. Não tenho esse valor. A gente está em duas agências, né? Então, eu não tenho esse valor total. Mas, a gente tem feito bastante regularização nesse período. E com a melhoria de taxas agora, eu acredito que nós vamos conseguir ajudar muitas empresas, muitas pessoas, que até produtores rurais tiveram dificuldade nessa seca, a colocar o seu nome em dia. O mais importante é uma solução para quem precisa. Se você tem condições de continuar regular a sua dívida e continuar no crédito original, é importante porque você mantém os seus créditos no banco. Uma vez renegociado, até que liquide a renegociação, você não vai poder operar com o banco. Provavelmente, pode haver uma mudança. Mas você limpa o seu nome no sistema financeiro. Então, a proposta é que quem realmente percebe que não tem condições, procure a gente. Vamos renegociar essa dívida. Vamos deixar seu nome limpo. Vamos começar 2022 aí, nesse período de ajuste, se preparando para uma retomada que a gente prevê aí ser muito forte da nossa economia. Isso é muito bom. Nada melhor do que ter o nome limpo, ter crédito na praça, né, Anderson? E a gente viu que o Banco do Brasil, ao longo desse ano, a gente viu que por conta da pandemia, vocês trouxeram, inclusive, a carreta, a agro, em Três Lagos. Enfim, tem buscado também sempre ajudar não só os produtores, mas as pessoas, os clientes, de um modo geral, nesse momento que não foi fácil para ninguém, né, Anderson? É, nós, eu sempre falo aí nos meus discursos que nós temos essa missão como um banco, né? É um banco diferente. A gente está aqui realmente com o propósito de apoiar a economia do Brasil e do município. Então, nós trazemos linhas de crédito, condições, sempre buscando alavancar a economia, porque nós sabemos da nossa importância, né? Hoje, em Três Lagos aí, né, a gente tem um share de quase 50% do crédito, com exceção imobiliário, né, crédito empresarial, crédito rural, pessoa física. Então, a gente sabe do quão importante a gente está trazendo as soluções do Banco do Brasil e vocês ajudam muito, nos ajudando a divulgar, levar para as pessoas que, às vezes, né, tem a possibilidade e acabam não sabendo. Fica com receio, às vezes, mas é sempre bom ir lá no banco, conversar com o gerente, né, com o funcionário, tirar dúvidas, né? Hoje, o banco está em qualquer lugar, está no seu WhatsApp, está no aplicativo, está na internet, está no Facebook, no Instagram, né, então, e está presencialmente na agência. Então, não tenha receio. Mande uma mensagem no WhatsApp para o Banco do Brasil que vocês vão ter uma resposta, ou no Facebook, vocês vão ter uma resposta, né? O banco sempre, sempre responde o cliente. Então, é importante tirar as dúvidas, é importante também, e que são muitas soluções, é abrir essa possibilidade de a gente oferecer as nossas soluções. Que maravilha! Então, fica aí, né, gente? Atenção, você é cliente do Banco do Brasil, você que tem débito, tem dívida com o banco, está aí essa oportunidade, feirão, para você renegociar as suas dívidas, tem descontos importantes e que vale a pena se você conseguir quitar essa dívida, enfim, né, limpar o seu nome e voltar a ter crédito no Banco do Brasil. Começou ontem, né, essa renegociação, dia 6, e vai até o dia 17 de dezembro. Então, poucos dias, mais dá tempo, você tem os aplicativos, os canais digitais do Banco do Brasil, ou você pode procurar uma das agências do Banco do Brasil aqui de Três Lagoas para obter mais informações. Anderson, obrigado pela sua presença, fique à vontade para as suas considerações finais. Obrigado novamente, eu queria trazer mais uma notícia muito importante. A partir desse mês, o Banco do Brasil, essa notícia, especificamente para os servidores públicos do governo do MS, Mato Grosso do Sul, o banco está operando o CDC consignado com prazo de 120 meses. Então, a gente teve aumento de 96 para 120 meses de prazo. Então, isso, para você que precisa amenizar a sua parcela, alongar um pouco, está um pouco difícil de pagar, ou quem precisa de um troco até para regularizar ou fazer alguma adaptação nesse começo do mês, né, utilizar para pagar alguma dívida mais cara, né, para fazer um investimento, para reformar o imóvel. Então, a gente está, a partir desse mês, com prazo de 120 meses para os servidores públicos do Estado, do Mato Grosso do Sul. Então, vocês também podem procurar o banco. Isso não é limitado, né, mas é muito importante para quem quiser ainda usufruir disso esse mês, nos procurem lá, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer esse alongamento das parcelas, né, e se for necessidade, até um troco. Sempre lembrando de duas coisas. Primeiro, a responsabilidade em ter uma finança equilibrada. A gente trabalha, no máximo, com o permitido de lei dos 30%. Então, a gente evita o super endividamento dos clientes. Então, isso é importante. Segundo, indo fisicamente na agência, não esqueçam, né, de manter o distanciamento, de usar a máscara. As agências estão preparadas com álcool gel, né, continuam ainda com todas as condições ali de proteção, mas quem for, sempre lembre de ter esse cuidado. É muito importante, nesse momento, a gente continuar alertas, atentos, e com esse compromisso de cuidar da nossa saúde e dos outros. Obrigada, viu, Anderson?